Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 40ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrita é a nobre deputada Tia Ju. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer que, hoje, nessa tribuna, eu trago aqui para todos a importância, é um tema de muita importância para o nosso Estado. Não sei se os senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerja, os deputados aqui em plenário, os deputados e servidores que nos acompanham neste momento aqui em plenário ou nos gabinetes, eu venho aqui hoje falar sobre a importância da indústria nuclear do Brasil, a INB. Talvez essa sigla não seja conhecida de todos, mas é uma empresa que desempenha um papel crucial no cenário energético e econômico do nosso país. A INB é uma referência nacional no setor de energia nuclear, especialmente no que tange aos benefícios de urânio. A nossa riqueza de urânio é imensurável, senhoras e senhores. Este processo é fundamental para a produção de energia nuclear, que, por sua vez só, é uma das fontes mais limpas e eficazes de geração de eletricidade. A energia nuclear desempenha um papel vital na diversidade da matriz energética do nosso país e contribui para a segurança energética e a redução das emissões de gases e efeito estufa. Todos têm ouvido falar o quão danoso é a emissão de gases para o efeito estufa. Recentemente, o presidente da INB, o engenheiro Adalto Seixas, com quem eu tive o prazer de estar com ele em um encontro, em uma reunião recente, ele preparou um pacote de projetos onde espera captar, deputado Luiz Paulo, cerca de R$ 70 bilhões para a empresa em 15 anos. A ideia é lançar, ainda neste mesmo semestre, quatro ações voltadas a novos negócios. A primeira é a que mais nos interessa aqui para o estado do Rio de Janeiro, porque mexe com a vida das pessoas, mais precisamente com os moradores do município de São Francisco, de Itabapuana. A INB vai fazer a oferta pública da unidade em descomissionamento de Buena, que fica localizada naquele município, com a proposta de conceder cerca de 30 anos a unidade que atuava na comercialização de minerais como ilmenita, zircônia, rútilo e monazita. São nomes de minérios bem difíceis de a gente pronunciar. A INB também tem uma significativa contribuição econômica para o município de São Francisco de Itabapuana. Na verdade, toda a economia principal ali do nosso município, São Francisco de Itabapuana, está permeada pela INB. Essa unidade está localizada exatamente nesse município. É uma unidade que vem em processo de descomissionamento e continua a ser uma fonte de emprego e desenvolvimento para aquela região. Imagine aquela região sem a INB. Não haveria geração de emprego, de renda. O descomissionamento é um processo complexo e de longo prazo, que requer, na verdade, mão de obra qualificada e especializada, gerando empregos diretos e indiretos e promovendo a capacitação técnica local. A presença da INB em São Francisco de Itabapuana tem se traduzido em benefícios econômicos concretos para aquele município. A empresa contribui com impostos e taxas que são revertidos em melhorias para a infraestrutura local, saúde, educação e outros serviços públicos essenciais. Além disso, a INB também tem fomentado parcerias com instituições de ensino e pesquisa, incentivando o desenvolvimento científico e tecnológico naquela região. No contexto mais amplo, a contribuição econômica da INB para o Estado do Rio de Janeiro é igualmente significativa. A empresa gera uma cadeia de valores que vai além do município de São Francisco de Itabapuana, impactando positivamente diversos setores da economia estadual, desde a contratação de fornecedores e prestadores de serviços locais e a geração de emprego e a promoção de investimentos em tecnologia e inovação. A INB tem sido um pilar de sustentação para a economia fluminense. Em resumo, eu quero dizer para as senhoras e senhores todos que nos acompanham, que a INB não só fortalece a infraestrutura energética do Brasil através dos benefícios do urânio, como também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social das regiões onde ela atua. A unidade em descomissionamento de Buena é um exemplo claro de como a presença da INB pode transformar positivamente uma comunidade, gerando emprego, fomentando a educação e contribuindo para a qualidade de vida dos moradores. Quero concluir aqui dizendo que é imprescindível reconhecer e valorizar a importância das indústrias nucleares do Brasil, não apenas como líder no setor energético, mas também como uma catalisadora de desenvolvimento econômico e social, que possamos continuar a apoiar e incentivar, trazendo a valorização, como é o caso da INB, que visa a sustentabilidade e o processo de desenvolvimento e progresso do nosso país. Quero agradecer a todos a oportunidade de poder trazer essas informações. Muito obrigada e boa tarde para todos e todas. Boa tarde, obrigado, deputado Tia Ju. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Renan Jordi. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os parlamentares aqui presentes. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Mais uma vez volto a essa tribuna para falar de um outro escárnio com o dinheiro do povo, porque não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro do povo arrecadado através dos meios tributários para que municípios, estados e governo federal atendam a população em suas necessidades mais fundamentais. recentemente, na cidade de Niterói, 5.100 tablets comprados com o dinheiro do povo. Mais de 6 milhões de reais empregados na compra desses equipamentos. E aonde eles foram parar, Sr. Presidente? guardados num lugar putrefato e incapaz de guardar qualquer coisa armazenando mais de 6 milhões de reais da população niteroense. Por adesão a uma ata de registro, a Prefeitura gastou mais de 6 milhões e não entregou. O preço que a Multilaser vendeu para a Gira foi de aproximadamente 850 reais. O preço que a Gira vendeu isso, eu quero remontar a data, ano de 2022. Não foi agora, não. Foi no ano de 2022. A Gira repassa para a Prefeitura de Niterói por um valor aproximado de 1.200 reais. Por que a Multilaser não vendeu direto para a Prefeitura e ela não participou? Uma suspeita de superfaturamento, suspeita que, inclusive, foi denunciada pelo nosso gabinete ontem ao Ministério Público para que se investigue. há de ser necessária uma investigação minuciosa, minuciosa dessa manobra feita pela Prefeitura da cidade de Niterói. Pela gestão Rodrigo Grael, o Rodrigo Neves, que quer voltar à cadeira da onde ele nunca deveria ter sentado. Ele quer voltar agora. Ele quer se distanciar da gestão Grael. Foi ele que colocou o Rodrigo Grael. Foi ele que colocou o Axel Grael lá. Então, a gestão é Rodrigo Grael. É bom que se frise isso. Um rombo. Só a diferença de preço. Porque eu estou falando, eu não estou falando quando se compra em grande quantidade. Porque em grande quantidade, normalmente a gente tende a ter um preço ainda melhor. Não estou nem entrando nessa questão. Estou entrando na diferença de preço que a Multilaser vendeu para a Gira e a Gira vendeu para a Prefeitura de Niterói. 350 reais no universo de 5 mil e 100 tablets. A gente tem aí em torno de 1 milhão e 800 reais que eu não sei por que que a Prefeitura pagou. Então, é importante a nossa denúncia ontem, o Ministério Público se concentra muito nisso. É fundamental que haja uma investigação minuciosa, volto a frisar, para que aqueles culpados, civil e criminalmente, sejam responsabilizados. Agora, eu pergunto aqui, aonde estão os deputados que também moram na cidade e não se levantaram em hora nenhuma para se opor, para criticar e para pedir também uma investigação, porque eles também são pagadores de impostos na cidade, mas preferem passar pano. No outro dia, a deputada aqui de Niterói falou que o Rodrigo Neves tinha sido o melhor prefeito que a cidade já teve. um outro deputado que é inclusive professor e morador da cidade de Niterói, não se levantou para falar um ai a respeito desse achincalhamento com o dinheiro do povo. São cúmplices e coniventes, cúmplices, cúmplices. Volto a frisar, são cúmplices e coniventes, carregam as mãos sujas de sangue pela desesperança, pela falta de oportunidade que crianças e adolescentes, quando não recebem o material, quando não recebem o que devem receber para ter um ensino de qualidade, morrem. Morrem a esperança, morrem a capacidade de se tornar pessoas melhores, morrem a esperança de ter cidadãos mais capacitados. é uma pena que esse silêncio sórdido e cruel se faça presente aqui dentro dessa casa. Mas não é de me assustar, seu presidente, porque essa trupe é a mesma que defende o método de ensino Paulo Freire, que prefere doutrinar a ensinar, que prefere afastar o conhecimento e trazer militantes políticos de esquerda para dentro das escolas. vossas excelências não passarão impune. A população de Niterói está atenta e para a honra e glória do senhor e pelas mãos da população de Niterói, vocês serão novamente, eu repito aqui, serão extirpados de lá para que a gente possa ter uma cidade que é multibilionária capaz de atender aos interesses da população de Niterói. Uma cidade multibilionária que não tem mobilidade, que não tem saúde, que não tem educação. vossas excelências, deputada Verônica Lima, deputado Flávio Serafini, deputado Vitor Júnior, o silêncio de vossas excelências entristece essa casa e volta a frisar. A mão de vossas excelências carrega o sangue da desesperança porque mata a capacidade de gerar crianças e adolescentes mais capazes e prontas para a vida adulta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Sérgio Fernandes, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Eu acabei de participar da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente. E mesmo antes de almoçar na minha marmita, quis vir aqui para o plenário porque a Assembleia Legislativa decretou três dias de luta oficial. E ontem, no Palácio Tiradentes, tivemos o velório do deputado Ottoni Pai. E estive lá entre dez e onze horas da manhã. E confesso, deputado José Mar, deputada Lucinha, que o deputado Ottoni, pai, porque tem o Ottoni e filho, nosso companheiro aqui de plenário, me deu, assim, um exemplo de vida muito marcante, porque eu jamais vi alguém enfrentar a morte com tanta altivez, alegria e fé. Nessa hora crucial das nossas vidas, são poucos aqueles que conseguem ter essa altivez, essa fé e essa alegria permanente. aliás, esse ser intenso e ser alegre foi uma das características do deputado Ottoni em todas as participações aqui dele em plenário. Deputado que esteve junto conosco em torno de um ano e três meses, não mais do que isso, mas, seguramente, marcou o coração de todos nós. Então, é com muito pesar que a gente hoje retorna aos trabalhos legislativos, seguramente, às 15 horas, pediremos um minuto de silêncio, e de silêncio em homenagem à memória sempre presente do deputado Ottoni, mas eu queria aqui deixar marcado a nossa admiração, o nosso respeito, essa passagem tão curta no Parlamento Fluminense, mas que tanto dignificou o Parlamento e pela cadeia de amizade, de respeito e admiração que ele deixou entre os outros 69 parlamentares. Muito obrigado, a sua claridade. Obrigado, deputado Luiz Paulo, a quem solicito me substituir na presidência. Solicito, deputado José Mara, me substituir na presidência. Está aberto o próximo orador escrito, o deputado Sérgio Fernandes. Presidente do expediente inicial, nobre deputado professor José Mara, todos e todas que nos acompanham pela TV Alerj, nobre deputada Lucinha, inicialmente queria aqui prestar meus sentimentos aos amigos e familiares do deputado Ottoni de Paula Pai, que nos deixou na data de ontem, e queria fazer uso desse expediente inicial e muito bom termos na presidência o professor José Mara, pois o tema é educação, um tema que o nosso mandato vem diariamente defendendo aqui nessa casa há muitos anos, pois nós temos um entendimento claro de que a educação é essa ferramenta de transformação do futuro da nossa sociedade e só se faz educação de qualidade, professor José Mara, com valorização dos nossos profissionais de educação e com uma estrutura física e pedagógica nas nossas escolas para acolher os nossos alunos. E o que me traz aqui no dia de hoje é um tema que em algumas oportunidades eu já tive a oportunidade de falar, é um tema que me preocupa muito e eu tenho certeza que também preocupa todos os deputados dessa casa que defendem a educação, a educação pública de qualidade. Isso ainda não chegou no Rio de Janeiro, mas quero iniciar e antecipar esse debate de extrema importância e relevância, deputada Lucinha, que pode colocar em risco a educação pública de qualidade que a gente tanto defende. No último dia 25 de maio desse ano foi publicada uma matéria no jornal O Globo que trata de que os municípios os municípios não me desculpe, os estados de São Paulo e do Paraná tem projetos avançados para a gestão privada de escolas públicas. Olha, todos nós que defendemos a escola pública de qualidade, a valorização dos profissionais de educação, não podemos em nenhuma hipótese permitir que essa questão seja discutida e implementada aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer o quê? O que é tratado nesses projetos de lei, nessas iniciativas nesses estados, iniciativas avançadas, que algumas unidades públicas de educação serão leiloadas, licitadas, vendidas para ONGs, para as instituições, para que as redes particulares possam fazer essa gestão, permitindo, inclusive, em alguns casos, professor Josemar, a contratação temporária de professores. Isso é muito preocupante, é o início certo de um esvaziamento da rede pública nesses estados. Isso aconteceu e acontece no sistema de saúde, onde lá atrás os concursos públicos deixaram de existir, os hospitais foram ficando sucateados, os servidores da saúde foram sendo terceirizados, e aí, diante do caos nesse sistema, nessa obrigação do poder público, saúde, educação e também a segurança, mas aqui nessa fala destacando o já ocorrido na saúde e algumas iniciativas que estão para acontecer na educação, que é você terceirizar, que é você retira o Estado o poder de gestão, esvazia o servidor público, esvazia o profissional que prestou concurso, capacitado para tal, entrega para a rede privada, entrega para um terceiro interessado, um terceiro que tem fins lucrativos para que ele possa fazer essa gestão. Ora, não é possível e a gente vê inúmeras escolas públicas de excelência, principalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, não é possível que o Estado, seja ele qual for, não tenha capacidade de fazer gestão de unidade escolar. não tenha capacidade de permitir que o diretor eleito democraticamente pela comunidade escolar tenha condições de gerir os recursos humanos, de gerir os recursos financeiros, que a sua equipe diretiva não tenha competência de tocar toda a questão pedagógica das nossas escolas. O que é preciso muitas das vezes são as ferramentas que o Estado, que o Poder Público tem que oferecer para que esses profissionais desempenhem um bom trabalho. Não pode é diante de uma precarização e essa precarização que acontece em outros Estados, é importante a gente mencionar o déficit de professores existente hoje no Estado do Rio de Janeiro, a utilização ainda da GLP para suprir essa carência, apesar de atualmente termos um processo avançado de migração que muitos defendemos nessa Casa, mas ainda não temos a implementação plena do piso nacional do Magistério, respeitando o plano de carreira dos profissionais de educação. Não vislumbramos novos concursos públicos para preencher e renovar os nossos quadros. Então, todo esse cenário nos preocupa muito e a gente vem, através do nosso mandato, professor Josemar, apresentando inúmeras medidas que têm como objetivo valorizar os profissionais de educação, acolher esses profissionais de educação, capacitar esses profissionais de educação para que eles tenham plenas condições de, em sala de aula ou na função de direção, exercer suas funções com excelência e conseguem e são capazes porque a gente acompanha na ponta, no chão da escola, a dedicação e empenho desses profissionais que não desistem, que acreditam diante de todas as dificuldades que se apresentam na ferramenta da educação como transformação dos nossos jovens. e a gente vê inúmeras escolas extremamente preparadas para receber os nossos alunos, apesar de ter uma outra parte que precisa dessa atenção do poder público, mas é possível fazer educação pública de qualidade com o servidor público, com a gestão pública. Esse avanço nessa discussão da gestão privada nas escolas públicas é muito grave, é um sinal de alerta que a gente precisa acender aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente não pode permitir, seja a rede privada, sejam os grandes grupos econômicos da educação que tem muito interesse nisso daqui, a gente não pode permitir esse leilão, essa venda, esse processo solicitatório de entrega da educação pública para a rede privada, para o ente privado que tem como objetivo lucrar. Não pode fazer sequer a gestão administrativa. A educação deve ser e sempre será essa a nossa defesa integralmente pública, valorizando os profissionais que temos, tornando a educação atrativa para os novos profissionais, para que eles tenham interesse em emprestar concursos públicos, para que mais uma vez os nossos jovens possam voltar a ter como referência o professor da rede pública de educação, seja ela municipal, seja ela estadual. E diante de tudo isso que eu tenho acompanhado no estado de São Paulo, no estado do Paraná, diante dessa minha preocupação, desse fato grave que a gente traz aqui no dia de hoje, eu apresento um projeto de lei nessa casa para que a gente possa, com essa luz vermelha acesa, iniciar esse debate sério, professor José Mar, junto com outros tantos debates importantes que a gente tem de educação, mas para que essa casa tenha o compromisso e um posicionamento firme contra essa terceirização da gestão educacional, seja ela administrativa ou pedagógica, não cabe aqui fazer essa divisão, educação ela é una, ela passa pelo processo administrativo, ela precisa fundamentalmente do processo pedagógico, mas o projeto educação, o processo educação ele é um só, é transferir conhecimento para os nossos alunos, é abrir horizontes para os nossos alunos, é tornar a nossa educação atrativa para que seja mais interessante estar na escola do que fazendo qualquer outra coisa de errado que hoje pode parecer mais atrativa. A educação pública, ela precisa ser valorizada em todos os seus segmentos, em todas as suas possibilidades, em todas as suas instâncias, não podemos permitir prosperar no estado do Rio de Janeiro, abro aqui um parêntese mais uma vez, apesar desse tema não ter sido levantado ainda pelo governo do estado, espero que não seja, mas estou tendo nesse momento o cuidado, a cautela, de alertar a todos dessa tribuna de que em alguns estados já temos um processo avançado de terceirização ou de gestão privada de escolas públicas. E a gente sabe como funciona esse processo muitas das vezes, começa com cinco, é um projeto piloto que passa para dez, que passa para quinze e daqui a pouco a gestão privada está tomando conta de toda a rede. Isso é muito grave, isso é um total esvaziamento da educação pública, uma educação pública que é resistente, que é resiliente, que é dedicada, que precisa ser diariamente reconhecida pela sua doação incondicional nas nossas escolas públicas, faça chuva, faça sol, faça um calor escaldante nas nossas unidades que ainda não estão climatizadas e eu aproveito mais uma vez a oportunidade de nesses dias mais amenos e agradáveis lembrar que temos muitas escolas que não estão climatizadas, que quando chegar o verão, que quando chegar o início do próximo ano letivo e o final desse ano letivo com as temperaturas batendo 38, 40, 42, 45 graus, a gente tem salas de aula insalubre com mais de 50 graus para os nossos alunos e para os nossos profissionais de educação. O Estado tem condição de superar todas essas dificuldades porque há recurso, há rótulos de petróleo, há recursos do Fundeb, há investimentos obrigatórios determinados pela Constituição. O que precisa são os Estados e o Estado do Rio de Janeiro cada vez mais se comprometer com essa pauta, com essa ferramenta, com essa bandeira de transformação. É compromisso. não pode ser compromisso diante da dificuldade gerada pelo próprio Estado, por omissão, você criar uma solução que é terceirizar. Ah, isso eu não consigo fazer, mas a rede privada consegue. Não, não podemos e não devemos e não iremos pensar dessa forma. e estarei aqui, senhor presidente, encerrando nesse momento a minha fala, para defender com veemência a educação pública, a escola pública de qualidade, com qualidade superior, inclusive, às escolas privadas, porque é importante lembrar que quando se quer, se consegue. e eu dou aqui mais uma vez o exemplo da escola intercultural Brasil-Alemanha, que existe em Petrópolis, implementada no ano passado, através de uma indicação legislativa nossa, que existe no subúrbio carioca, lá em Vista Alegre, onde nós temos alunos da rede pública, estudando toda a parte pedagógica obrigatória, mas também tendo a oportunidade de conhecer a cultura e a língua alemã. e assim passa por outras tantas escolas interculturais, por outras tantas escolas tecnológicas, e a gente cita aqui as escolas NAVE, a escola em parceria com a OE, a gente tem exemplos de escolas que são infinitamente melhores do que as escolas privadas. Isso é a certeza de que o poder público, quando quer, quando valoriza seus profissionais, ele consegue, ele tem esse poder de fazer boa gestão e de oferecer algo muito melhor do que o próprio privado, porque o privado muitas das vezes corta custos porque tem seu interesse lucrativo. O Estado deverá ter sempre o interesse do bem comum, o interesse da população e da sociedade, que eu não tenho dúvida, porque a gente anda muito e escuta muito a preocupação da sociedade em ter sempre educação para os seus filhos, desde a creche ao ensino infantil até a universidade e os cursos profissionalizantes. Quando a gente fala aqui de educação, a gente está falando de algo muito mais amplo, de algo que muitas das vezes um jovem passa 20, 30 anos da sua vida dedicando aos estudos, desde a educação infantil, desde a creche até muitas das vezes a um doutorado e pós-doutorado. Tudo isso pode ser percorrido no segmento público, seja na escola pública municipal, na creche pública municipal, nas escolas estaduais, nas universidades estaduais ou federais e por aí vai. olha a oportunidade que um cidadão tem de ter educação pública de qualidade em todos os segmentos. E a gente tem aqui inúmeros exemplos para isso. Então, encerrando aqui minha fala, protocolo hoje um projeto de lei nessa casa que tem como principal objetivo acender essa luz vermelha de alerta de situações que já acontecem em estados vizinhos e que não podem acontecer, não podem prosperar apesar de sequer ter sido cogitado, mas a gente aqui está se antecipando a esse debate e eu espero muito que através desse projeto de lei nós possamos junto com cada um dos pares dessa casa, cada um dos deputados e eu tenho certeza que todos eles são sensíveis à educação pública. A gente espera muito que a gente possa fazer esse debate de maneira séria com a sociedade civil organizada para que a gente tenha aqui um norte e um marco legal muito claro para a nossa sociedade que o estado do Rio de Janeiro tem pessoas públicas comprometidas com a educação pública de qualidade e que não vai permitir que isso seja objeto de venda de terceirização de leilão de licitação ou de qualquer outro nome que queiram dar. Será sempre educação pública escola pública profissionais da rede estadual pública de educação. Muito obrigado presidente. Obrigado. Convoco o deputado Sérgio Fernandes para presidir. Para fazer uso do expediente inicial convido o nobre deputado professor José Mar vossa excelência dispõe de dez minutos. Obrigado presidente professor Sérgio Fernandes Parabenizo também pelo seu discurso em defesa da educação e aproveito para informar que ontem estivemos num ato organizado pelo fórum em defesa da educação onde teve representantes do sindicato estadual de profissionais de educação dos diversos movimentos de juventude e também dos docentes federais e servidores técnicos administrativos a nível federal que inclusive estão em greve uma greve importante que tem o nosso apoio estivemos na passeata e também no ato ato que foi em direção ao Palácio da Aranjeiras outro tema também que quero aproveitar para informar que o pessoal de São Gonçalo em conjunto com a rede de sustentabilidade fizeram o lançamento da plataforma construindo São Gonçalo do futuro que é uma discussão programática para o segundo maior colégio eleitoral desse estado que é o município da qual eu resido vivo e atuo e lá nós estamos com a nossa pré-candidatura bem como também com a pré-candidatura dos partidos da federação tivemos adesão agora mais recente dos companheiros do Partido Comunista do Brasil o PCB e também da Unidade Popular pelo Socialismo então estaremos fazendo uma frente de esquerda a frente real de esquerda de verdade contra aqueles que estão hoje na prefeitura de São Gonçalo calcada no autoritarismo no combate faremos também um debate do combate às mazelas do município na defesa da educação na defesa da saúde de qualidade demarcando também com aqueles que defendem o projeto privatista de OS e de respeito aos trabalhadores por isso na nossa cidade nós estaremos apresentando uma candidatura à altura dos desafios e esse é o nosso papel é o papel do pessoal não aceitamos também que a esquerda venha a se diluir com figuras que representam a intolerância religiosa representam a corrupção estejam alinhados a qualquer tipo de prática que não é a nossa por isso estaremos reafirmando e estaremos construindo uma plataforma construindo a São Gonçalo do futuro com 20 temas onde a população pode entrar no link fazer proposta para adentrar ao programa da nossa pré-candidatura fazendo essa introdução eu quero aqui entrar nos dois temas que me trazem a essa tribuna nesse expediente inicial o primeiro é que estou acompanhando muito de perto a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate endemia da cidade de Belfort Roche inclusive quero aproveitar para saudar aqui na nossa tribuna daqui da minha tribuna que está aqui na nossa galeria e assistência a dirigente sindical muito qualificada a nossa companheira Milena a Milena é da federação nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia de combate às endemias liderança também do SIDESPREV tem uma militância histórica nesse setor aproveito e saúdo a sua presença e quero que conste nos anais a sua presença enquanto parte de uma representação sindical nesta casa agora é uma vergonha presidente o que eu tenho visto no município de Belfort Roche e é muito vergonha mesmo porque os agentes comunitários de saúde eles são uma categoria um ramo tanto quanto os agentes de combate às endemias são um ramo da área de saúde que estão diretamente relacionados ao presidente Sérgio Fernandes com a atuação na ponta são eles que vão na casa das pessoas são eles que fazem um cuidado e um contato contínuo com a população e simplesmente a prefeitura de Belfort Rocho fez de forma britária e de forma sem nenhum tipo de debate a demissão desses profissionais e não são profissionais que estão ali há 20 30 40 dias ou pelo menos no início dessa gestão são profissionais concursados que alguns estão desde 1998 essa é a questão e o que mais nos chama atenção é que em outros municípios você teve a incorporação desses profissionais existe o desrespeito além do desrespeito a lei 11.350 de 2006 que trata da necessidade de vínculo dos ACS visto que no serviço público você tem que ter o ACS como estatutário o prefeito vaguinho também não cumpre a emenda constitucional 120 de 2022 que dispõe do piso salarial e que trata também da aposentadoria especial e da insalubridade da categoria nós estamos a todo momento com a categoria que inclusive está mobilizada a categoria fez um ato na porta da prefeitura foi lá nosso mandato protocolizou um pedido de reunião com o prefeito o prefeito não apareceu depois fizemos novamente um novo pedido o prefeito mandou depois de muita insistência alguns representantes mas ele mesmo não apareceu e os representantes que lá estavam não encaminharam a solicitação dos trabalhadores e das trabalhadoras e o pior é que deputado Sérgio Fernandes muitos dos trabalhadores que lá estão só ficaram recebendo ou melhor só ficaram sabendo porque receberam e não receberam da sua exoneração no dia que foram demitidos é um absurdo ou seja o prefeito deu um calote a prefeitura de Belfor Rocho deu um calote nos trabalhadores e trabalhadoras nosso mandato eu que presido a frente parlamentar em defesa dos ACS frente instalada nessa casa estaremos cobrando e denunciando a prefeitura de Belfor Rocho lamento também que não é a primeira vez que isso acontece a categoria foi exonerada em 2008 e voltou em 2009 ou seja caminho judicial existe e se existe em outros municípios por que em Belfor Rocho tem sido dessa forma eu quero dizer isso porque lá em 2009 a gestão do auxílio Rulim depois de uma impenetração judicial do Sindesprev então na época os trabalhadores voltaram e eles foram obrigados a aceitar os trabalhadores então fica aqui a nossa indignação e estaremos junto com o Sindesprev que é o sindicato estadual que está tocando a pauta mas também com o sindicato municipal dos ACS que lá tem e vamos estar encaminhando e quero dizer para todos os ACS agentes comunitários de saúde como agentes de combate às endemias que o meu mandato e a frente parlamentar em defesa dos ACS e dos ACS estará a serviço desta luta então fica aqui a nossa questão o nosso apoio segundo tema que me traz a essa tribuna é a situação dos trabalhadores do CHM que é o complexo hospitalar de Niterói que é associada a rede DASA uma grande rede de diversas unidades muitos profissionais nos denunciaram deputados deputadas que aqui estão presentes deputada Marta Rocha deputado Sérgio Fernandes e nosso 71º deputado Marquinhos muitos nos procuraram para falar sobre a situação o piso da enfermagem que é a lei 14.434 de 2022 que estabelece o salário mínimo para os profissionais de enfermagem um salário de 4.750 mas também para os técnicos de 3.325 e para os auxiliares de 2.375 não vem sendo respeitado por essa instituição quero colocar aqui a nossa indignação já fizemos algumas questões e denúncias ao Ministério Público do Trabalho e nosso mandato também estará acompanhando essa luta assim como já acompanhamos também a luta dos cuidadores e cuidadosas de idosos aqui do Rio de Janeiro aonde a Prefeitura de Eduardo Paes não cumpre aquilo que tem que ser feito então quero aqui registrar a nossa a nossa participação e o nosso acompanhamento para terminar presidente quero saudar os meus colegas eu que sou geógrafo sou professor de geografia e também sou geógrafo pelo dia de hoje hoje é o dia 29 de maio dia do geógrafo nós que estudamos o espaço o espaço geográfico muito das vezes não compreendido que nada mais é deputado Sérgio Fernandes do que a fusão dos tempos históricos aonde tem a sociedade e a natureza sendo cada vez mais intrigada mas vivendo o espaço geográfico para nós que acreditamos no outro modelo de sociedade o espaço geográfico é um espaço de disputa mas para uma disputa de sociedade na qual nós tenhamos harmonia entre os seres humanos e a natureza nós geógrafos somos aqueles que pensamos o espaço e ao pensar o espaço geográfico pensamos a urbanização pensamos a sociedade pensamos todos os espaços do convívio social somos mais do que a produção de mapas porque o mapa é a reflexão e uma abstração do seu conteúdo e das relações humanas no seu dia a dia termino aqui fazendo uma saudação e parabenizando aos nossos colegas pelo nosso dia dia 29 de maio dia do geógrafo muito obrigado presidente termino aqui minha fala obrigado professor José Mar parabenizando vossa excelência também pelo dia de hoje todos os geógrafos do estado e do nosso Brasil não havendo mais orador inscrito a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão com a ordem com a ordem com a ordem